Começa a chorar, pois você não está Muito bem, misturadão da Tchê, Rádio Epte Emissões Pra você continuar apaixonado Você está ouvindo aí, Banda Império, continuo apaixonado Eu continuo apaixonado Alô amigos da Banda Império, um abraço, tamo junto Sucesso aqui também da Tchê Emissões Misturadão da Tchê Alô meu amigo Michel, empresário também Valeu, abraço, meu muito obrigado pela parceria conosco aqui da Tchê